Deus profetiza em nossa vida um tempo novo, carregado de oportunidades e grandes acontecimentos. Que Ele nos cure das feridas não expostas e nos conceda sabedoria, força, coragem e muita vontade de seguir em frente. Que nada venha nos parar, que nada venha nos fazer desistir, que nada venha nos tirar do coração a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Tenha um excelente dia. Olá gente linda, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Pessoal, quase que eu perco a floração do meu dendróbio algergato. Eu postei um vídeo aqui, dele em botões e falei que quando abrisse eu mostraria para vocês. Já está até acabando a floração gente, olha que lindo. Maravilhoso, né? Ele está plantadinho no substrato com pedra brita, casca de pinos e pedacinhos de carvão. Ele adorou esse local, gente. Aqui não tem sombrite, ele fica nesse corredor, ó. E aí ele pega a luz do sol. A única proteção são as plantinhas que estão aqui em cima, os outros dendróbios. Ai, deixa eu mostrar para vocês. Está bem alto, eu vou tentar filmar aqui. Cadê, 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 cadê? Estão vendo aqui, gente, ó? Vai vir floração no meu dendróbio ticiflorum. Olha que lindo. Tem um outro aqui, outro cacho, mas eu não vou conseguir mostrar. Depois eu tiro a planta para mostrar direito para vocês, tá? Então, pessoal, olha. Essas plantinhas que estão aqui em cima, é que são a proteção aqui, ó. Para o meu dendróbio agregado. No caso, ele pega bastante raio de sol em uma pequena parte do dia. Então, é isso, meus amores. Só para mostrar para vocês essa floração. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.